Quando terminar o jogo, a gente conversava com a equipe argentina, que nos deu suporte na produção aqui, e perguntava, vem cá, Flamengo contra o Vélez, o Vélez tem chance? E aí o nosso colega, o Nico, ele falou o seguinte, olha, nenhuma chance. O Vélez não tem nenhuma chance. Aliás, segundo ele, nenhum outro clube tem chance contra o Flamengo. Ele acha que o Flamengo montou a seleção das Américas, que nunca viu um time tão forte na América do Sul. Então, eles respeitam muito esse poderio de Flamengo. Salve, salve, nação, saudações rubro-negras. Galera, vim gravar este vídeo aqui correndo, porque me passaram esse vídeo e falaram o seguinte, Marcos, você tem que fazer o react deste vídeo, porque o Mengão, cara, pode jogar na Argentina contra o Vélez com portões fechados. A Comebol pode barrar a torcida do Vélez por causa de confusões anteriores. Assista o vídeo até o final que você vai entender o que está acontecendo. Isso é muito bom para o Mengão, hein, cara? Já pensou jogar na Argentina sem público, portões fechados? E mais, jornalista argentino cravou, o Mengão é favoritaço, o Vélez não tem chance nenhuma, comparando o futebol, galera. A gente sabe que na hora que a bola rola, tudo pode acontecer. Mas ele, comparando o futebol dos dois times, ele falou, cara, o Vélez não tem chance nenhuma. Vamos então para o vídeo? Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo top, cara. Tudo que a imprensa fala eu trago aqui para vocês, valeu? Galera, tenho um recado rapidinho aqui para vocês. Galera, este vídeo tem o apoio da 1xbet, a melhor e maior casas de apostas do mundo. A 1xbet é parceira do Barcelona, Chelsea e Liverpool. Use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus e baixe o app. Como que funciona, galera? Se você depositar R$50, você ganha R$50 de bônus. Se você depositar R$100, você ganha R$100 de bônus. É top e eu recomendo. Está no primeiro comentário fixado o link da 1xbet para você apostar nas melhores e maiores ligas e times do mundo. É top e eu recomendo. E aí, cara? Não perde tempo, hein? Vai lá, hein? É top. Créditos de vídeo é da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. E agora vamos aqui para o vídeo. Simbora. Para o papo, o... Ah, deixa eu voltar o vídeo, né? No caso do Flamengo para o Vélez, eu acho que é um pouco mais de favoritismo para o Flamengo pela questão de material humano. Uma referência ainda do Vélez é o Prato, que é um cara que já está com 35, se eu não me engano. Então ele faz tudo ali, fica brigando ali na frente, né? Ele é quase que um exército de um homem só ali. Tem o Hanson, tem outros bons jogadores, o Hanson e tal. Mas o Flamengo, tecnicamente, é muito superior. A diferença técnica... Só que é aquela questão. Brasil, Argentina, o Flamengo tem que fazer um jogo no Amalfitani, que não é tão simples. Embora, talvez, tenha punição para o Vélez. Teve um negócio de torcida com a torcida do Tajeres, né? Então, talvez o Vélez venha a perder. Problemas. A jogar de portão fechado ou com algum setor do estádio fechado, né? Então seria mais uma vantagem para o Flamengo. 34 anos o Prato. 34. Vamos chamar para o papo o Eugênio? Claro. Porque, Eugênio, mais uma vez você aparece aqui no nosso telão, no nosso LED. A gente comenta muito sobre, poxa, como é legal as equipes brasileiras se organizando na Libertadores, o Atlético Paranaense, todo esse trabalho. Mas e aí, na Argentina? O pessoal recebe bem essa soberania do Brasil na Libertadores? Olha, Mari, tem dois sentimentos que a gente pode perceber aqui. Um deles é o seguinte. Eles entendem a superioridade do futebol brasileiro nesse momento. Tem falado várias vezes sobre isso nos programas. Tem conversado sobre isso. A gente já mostrou, inclusive, aí, debates da ESPN da Argentina falando sobre o Palmeiras. Ontem, por exemplo, ao terminar o jogo, a gente conversava com a equipe argentina, que nos deu suporte na produção aqui, e perguntava, vem cá, Flamengo contra o Vélez. Mas o Vélez tem chance? E aí, o nosso colega, o Nico, ele falou o seguinte, olha, nenhuma chance. O Vélez não tem nenhuma chance. Aliás, segundo ele, nenhum outro clube tem chance contra o Flamengo. Ele acha que o Flamengo montou a seleção das Américas, que nunca viu um time tão forte na América do Sul. Então, eles respeitam muito esse poderio de Flamengo, especialmente de Flamengo e Palmeiras. Por outro lado, tem a questão de reclamar da arbitragem. Ontem, foi assim, mais uma vez, no jogo aqui do Estudiantes, o Verón, né, vice-presidente do Estudiantes, tweetou, postou nas redes sociais após o jogo, né, falando a Comebol fazendo o que sempre faz, e a bandeirinha do Brasil. Tem a história do Varzil, que eles reclamam muito disso. Daqui, ó, tô aqui com o Olé, não é a capa, não, mas tá ventando muito. Vamos ver se a gente consegue. Tá escrito aqui, Varanaense. Não sei se dá pra pegar aí. Então, eles vão reclamar muito dessa questão de arbitragem. Eles acham que há um favorecimento da Comebol em relação aos brasileiros, em alguns casos. Já passaram várias vezes aqui por mim, enquanto eu tava aqui esperando pra entrar no ar. Passou um senhor agora há pouco, assim, nos safanaram, ageram, nos roubaram e tal. Mas eles entendem a superioridade do futebol brasileiro nesse momento, e eu acho que ela tá descrita muito nessa fala ontem do Nico pra gente, depois do jogo. O Vélez não tem nenhuma chance, segundo ele. E é impressionante, porque no jogo de ida, o Atlético-Varanense fica na bronca por causa de um pênalti claríssimo, né? Sim. E aí, quando perde, também é o Varanaense, enfim. É reclamação. Aí é uma reclamação de agora, mas o que já existiu comprovadamente no passado era um favorecimento pros argentinos. Isso comprovadamente, né? É. É que tem, assim, tá incomodando. Incomodando porque os brasileiros têm feito finais com frequência, inclusive finais também de Sud-Americana, né? Como foi a última. Da temporada passada pra agora, não teve nenhum argentino. Quase dois agora, né? Foi o Barcelona de Guayaquil na temporada passada e agora é o Vélez. Eu não sei a opinião dos meus companheiros, mas eu vejo mais dificuldade agora. O Flamengo jogar contra o Barcelona de Guayaquil, como jogou, respeito, ok, tal, tal, mas acho que vai dar Flamengo. Respeito o Vélez, acho que vai dar Flamengo, mas acho que derramando mais algumas gotas de suor. Você acha? É, acho. Vai suar. Não é igual o companheiro ali que acha que não tem chance nenhuma? Não. Eu acho que o Flamengo é o grande favorito, mas a minha comparação, o Barcelona da temporada passada, por mais que fosse um trabalho estabelecido e tal, assim, é um Vélez, é um time argentino que vende mais caro. E o Furacão pode fazer o que contra o Palmeiras? Pelo que você viu aí também, Eugênio, o Atlético Paranaense, ele pode, o Filipão pode interromper essa série do Palmeiras? Boca e Santos duas vezes, Estudiantes Nacional duas vezes, 69, 71, duas finais, construímos nos times, em anos consecutivos isso nunca aconteceu. E é uma prova daí, não só do domínio do futebol brasileiro, mas do domínio de alguns poucos clubes do futebol brasileiro, né? E talvez aconteça com mais frequência, né? Fico pensando, gente, rapidinho, só vem aqui no mesmo cenário aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas o fim do ano com eleição e jogo de Palmeiras e Flamengo, o Brasil vai implodir. Copa do Mundo daqui a pouco. Copa do Mundo depois. Copa do Mundo. E aí pode ou aliviar todo mundo, ou a paz, amor e tal, ou a gente, meu Deus do céu, que loucura. Tem só um ponto na semifinal do Atlético Paranaense com o Palmeiras, que é o Palmeiras, o Eugênio acho que vai falar, né, Eugênio? Mas tem o Palmeiras sem o Danilo e sem o Scarpa, né? Isso. E tem uma informação também em relação a outra semifinal, que é possível que o Vélez jogue sem público em casa contra o Flamengo, em função dos distúrbios acontecidos no jogo de ida das quartas de final contra o Tagéres. Nesse momento, inclusive, o poder público da cidade de Buenos Aires determinou que em qualquer jogo, eles estão proibidos de abrir os portões para a torcida. Isso incluindo o campeonato argentino. Até que se faça uma reorganização da infraestrutura, da operação de segurança no estádio. É claro que isso, até a data do jogo com o Flamengo, pode mudar. Mas em paralelo a isso, corre também na Comebol um processo que pode, se não fechar totalmente os portões, fechar uma parte do estádio, ou seja, diminuir o público para esse jogo. Ou seja, mais uma vantagem que o Flamengo teria na semifinal. Eugênio, muito obrigada pela participação. A gente te aguarda de volta aqui nos estúdios, tá bom? Até segunda-feira. Boa. Teve uma confusão ali envolvendo as torcidas, porque era proibida a torcida visitante no estádio ali na Argentina. E misteriosamente a torcida do Tagéres entrou no estádio do Vélez e entenderam que o Vélez proporcionou isso para fazer uma emboscada ali com os torcedores que foram agredidos também. Eu comentei os duelos entre o Vélez e o Tagéres e a história seria o seguinte, que é meio estranha, o Vélez primeiro, como mandante, não ia ter torcida visitante. Só que no segundo jogo teria, né? É uma questão, às vezes, da localidade, né? De você ser de Córdoba, de você ser de Buenos Aires e tal. Só que aí chegou o primeiro jogo, tinham alguns torcedores e eram muitos familiares de jogadores do Tagéres e foram agredidos. Então a torcida do Vélez agrediu familiares, até isso, de jogadores do Tagéres. O negócio foi meio bárbaro, entendeu? Meio no inteiro. Absurdo. E por isso eu acho que deve ter uma punição. Não sei exatamente qual vai ser, se vai ser portões fechados totalmente. Eu acho difícil, porque a Comebol, você sabe, né? Ela pega fatia de dinheiro da arrecadação de cada jogo das competições. Então, para ela não é legal ter jogo, ficar fechando o portão e tirando o público. Mas o... E tem um outro componente. Vélez e Flamengo têm rivalidade. Ainda tem. Tem um jogo famoso da Supercopa de 95, que tem bandeiras das duas torcidas. A torcida do Vélez tem uma bandeira que é usando ou nada dando um soco no Edmundo. E a do Flamengo fez uma provocação em resposta, que é o Romário dando uma voadora em jogador do Vélez, né? Então, se está esse clima bélico, o Vélez não está recebendo muito bem visitantes, né? Esse cenário pode ser bem complicado. Uma camisa histórica do Vélez é a camisa do Fluminense, né? É. Muito parecida com o Fluminense. Sim. Seguimos o Esporte Centro agora... Galera, é o seguinte... Cara, eu acho o seguinte, ó. A Comebol, ela tem que dar punição sim, para isso servir de exemplo, né? Para todo mundo, cara. Para os outros times, para as outras torcidas. Porque se a Comebol passar pano pensando em receita de arquibancada... Cara, ela está dando um péssimo exemplo, um mau exemplo. E com isso, vai continuar as confusões fora de campo, agressões à torcida rival, né? Então, se a Comebol punir, isso vai servir de exemplo. Cara, tomara que haja sim essa punição, né? Para o Vélez. O Flamengo joga sem torcida lá. Já pensou? De portões fechados, cara. Fica mais fácil a missão, né, galera? Porque o Flamengo é melhor do que o Vélez. Mas jogando lá, com torcida, se torna um pouco mais difícil. Sem torcida, cara, a gente vai se sentir em casa, né? Praticamente, né? Sem torcida, opa! Seria uma boa para o Mengão. Agora, esse chororô argentino, da torcida argentina, da imprensa argentina, falando o quê? O VAR beneficia o Brasil, os times do Brasil, VARZIL, não sei o quê. Porque, engraçado que toda a vida, né, a arbitragem beneficiou os times argentinos, né? Eles sempre foram beneficiados. Agora, depois que chegou o VAR, que não tem jeito de escapar pela imagem, né? Apesar que eu acho que o gol do Estudiantes em cima do Atlético Paranaense foi gol legal. Mal anulado, eu acho, né? Muita gente falou também sobre isso, né? Tá, um erro acontece, um erro outro, mas assim, cara, eu acho que sempre eles foram beneficiados e agora, com o VAR, eles estão chorando demais, né? Só que um erro outro acontece, galera. Aqui no Brasil, o VAR mesmo é uma várzea, né? Aqui tem erro atrás de erro toda hora, né? Mas bem, cara, o Eugênio Leal trouxe a informação, então, de que os jornalistas argentinos estão colocando o Flamengo como a seleção das Américas. Nunca antes um clube conseguiu montar um timaço igual este do Flamengo, com várias estrelas, com vários jogadores selecionáveis, né? Então, a imprensa argentina aí, cravando o Mengão como favoritaço em cima do Vélez, falando que o Vélez não tem nenhuma chance e que a final será de novo entre Flamengo e Palmeiras. Cara, nunca aconteceu isso de dois times repetirem em dois anos consecutivos a final da Libertadores. Já pensou Flamengo e Palmeiras de novo na final? E aí, tem favorito? Cara, será jogão, hein? Será jogaço, hein? Mengão? Cara, cara do céu! Ó, não vou falar nada aqui, não. Deixa para os próximos vídeos. Deixa a gente passar primeiro pelo Vélez, depois a gente fala de Palmeiras, se o Palmeiras passar pelo Atlético Paranaense. Valeu? Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações, rubro-negras, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho